Os bebês são as coisinhas mais fofas e frágeis do mundo. Eles são tão delicados que possuem cerca de 300 ossinhos, enquanto um adulto normal tem 206. E a mania de falar fininho com os bebês é cientificamente comprovado. Os recém-nascidos reagem melhor aos sons agudos. Ui, que bonitinhos! E até os três meses, essas lindas criaturinhas não conseguem ficar mais de uma hora e meia acordados. Mas quando estão acordados, conseguem piscar a cada 30 segundos. Ah, eu falei sério!